E aí, tudo bem? Sou o Rodrigo Viana. Grande prazer ter você mais uma vez aqui no canal. Hoje eu tô chegando com o clássico da MPB aí, a música do Vando, né? A música Fogo e Paixão. Essa aqui é sucesso. Você pode tirar essa música. Começou o primeiro acorde, o primeiro toque da música, o pessoal já tá dançando, cantando junto. Tá chegando o final de ano aí, a galera se reúne pra fazer aquela confraternização, amigo secreto. Então, por isso, eu tô trazendo essa música aqui, um verdadeiro sucesso. Mas antes de passar essa música aqui pra você, vou te convidar a dar aquele like. Compartilha esse vídeo aí com a galera, no WhatsApp, no Facebook. Ajuda o canal a crescer, se você tá gostando do conteúdo, né? E se você é novo por aqui, deixa também um comentário aqui embaixo. Se inscreva no canal aí, dá aquela força pra gente. E fica até o final do vídeo, que eu vou te dar uma dica bem legal que você vai gostar bastante. Beleza? Segue aí! Bom, essa música aqui tá no tom de Dó maior. Ela tem uma introdução bem legal, bem característica, né? Então, eu vou passar ela pra vocês, ó. Vou fazer ela no ritmo normal e aí eu faço ela devagar pra ensinar pra vocês, tá? Então, vamos lá. Gora de passar ela bem devagarinho pra vocês pegarem. Começa aqui na nota Sol, né? Eu faço com o polegar, ó. O baixo seria isso, tá? E aqui o indicador médio e anelar vai ficar assim, ó. De novo. Os acordes são Dó, Lá menor com baixo em Si, só que eu não chego nessa nota aqui, nessa nota Dó aqui embaixo. Eu só faço... Eu só faço... A levada dessa mão vai ficar o seguinte, ó. Polegar, puxa os três aqui, PMA. Tudo junto. Puxa os três. Então, vai ficar assim, ó. Eu dou aquela descansada pra cortar o som. Seguindo a música, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 1 Terra, estrela e lua Manhã de sol Você é assim E nunca meu não Enquanto tão louca Me beija na boca Me ama no chão Você é a luz Terra, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia, meu iô iô Você é assim E nunca meu não Enquanto tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de carmin Me põe na boca um mel Louca de amor Me chama de céu Ai, 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 ai E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Ai, nessa passagem aqui Você vai fazer Você é fogo Eu sou paixão O baixo faz isso Transferindo isso pra acordes Vai ficar Você é fogo Eu sou paixão Você faz só o dedo Aqui, ó Vai ficar o sol com baixo em fá Ai, você pode colocar esse dedo aqui Na verdade é o Mi menor Mas precisa dessa nota aqui Pra fazer o caminho aqui Melódico Aí você pode fazer o Ré menor E o Dó E a batida nessa hora aqui Dessa passagem Vai ficar tudo junto aqui, ó Você é fogo Eu sou paixão Você é luz Você é luz Você é luz A estrela e lua E lua Manhã de sol Meu iô Meu iô Meu iô Meu iô Você é assim E nunca meu não E quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão E quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão E quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Esse finalzinho aqui Acho que é a parte mais difícil da música, né? Você vai fazer aqui o Sol sustenido Faz essa passagem Pra cair no Fá menor Então você tá aqui no Ré sustenido Dó sustenido Dó Então E agora eu vou te passar uma dica bem legal Você que ficou até agora aqui comigo Como eu tinha falado lá no início do vídeo Eu tenho uma dica bem legal aqui É o seguinte Pra você ter essa destreza De mudar aqui os acordes Você vai estudar da seguinte forma Você vai pegar o acorde Por exemplo, Lá menor aqui E Mi Geralmente o pessoal que tá aprendendo faz assim, né? Coloca o dedo aqui E vem assim, ó Então você vai fazer diferente Você vai pegar o acorde Soltar Tá vendo? E voltar com ele O bloco do acorde dos três dedos Tá vendo? Treina a fazer isso, ó Tá vendo? Em vez de você fazer esse movimento de um por um Ó Vamos estudar com esses dois acordes Até melhor eu ter feito esses dois acordes aqui Que é o Lá menor e o Mi maior Porque eles tem o mesmo desenho A única diferença é que eles estão O Lá menor tá nas cordas de baixo E o Mi maior nas cordas de cima Geralmente a galera faz aqui assim, né? E aprende a mudar os dedos Então o legal é você estudar isso aqui, ó Tira a mão E volta com ela de onde você tava Tira a mão Na posição, ó Como se estivesse fazendo um acorde Tá vendo? E coloca ela lá encaixada, ó De vez em quando você vai Faz isso aqui, ó Não tem problema Aí você volta com o acorde aqui no dedo Sem encostar lá E volta com ele encaixado aqui, ó Tá vendo? E aqui com o Mi é a mesma coisa, ó Mi Você só encaixa o acorde Isso aqui vai te ajudar A não ficar fazendo isso aqui, ó De encaixar o dedo aqui um por um Isso aqui te atrapalha Atrapalha O legal é você mudar tudo Ao mesmo tempo É isso aí Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Essa música aqui é bem legal de você tirar É uma música fácil E faz bastante sucesso, né? Então agora eu vou te convidar A dar aquele like e compartilhar E também se inscreva no nosso canal Compartilha esse vídeo Ajuda o canal a crescer aí Beleza? E é isso aí Deixe um comentário aqui embaixo também Para dizer o que você está achando dos vídeos O que você está achando do canal Tá bom? Tchau, tchau!